Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Braddock Show, já deixando os créditos ao canal do Braddock Show na plataforma do YouTube Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo agora, bora para o conteúdo Voltando aqui para a nossa pauta, vamos falar sobre Lula, a internação de Lula, ele passou hoje por um novo procedimento médico E aí o que chamou muita atenção foi essa notícia, coloca aí na tela Cláudio, por gentileza, dada pelo ministro da Casa Civil Aliás, pelo ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha Lula está trabalhando e sanciona leis digitalmente na UTI Vamos lá, André Marcília, começar contigo nessa Como é que está analisando, Marcília, essa situação do presidente Lula E parece haver um desconforto dos petistas em passar o bastão Há uma resistência a entregar poder, delegar ao vice-geral do Alckmin as funções E aí o ministro hoje explicou que o presidente está sancionando leis digitalmente da UTI O que você acha, Marcília? Ninguém confia no doutor Geraldo, essa é que é a verdade O pessoal não entrega o bastão E a nossa Constituição é muito imprecisa em relação a como arrancar o bastão também De alguém que hoje está no posto da presidência O artigo 79 apenas diz que você voluntariamente pode entregar o poder Mas como é que esse poder é delegado? Bom, se não for voluntariamente não há nenhuma previsão Inclusive a Constituição não é clara a respeito também de se houver, por exemplo, uma doença crônica Ou uma doença incapacitante Como é que se faz num caso desse? Isso também não fica claro na nossa Constituição Um caso como se acontecer aqui no Brasil Um caso como a Constituição dos Estados Unidos, do Biden Será para nós algo muito novo E teremos de fazer uma interpretação da Constituição Enfim, através do artigo 80, 81 Que fala, por exemplo, de cargo ficar vago E etc, etc Então, é uma situação que não é nada confortável Porque a nossa própria Constituição deixa isso em aberto E isso, Brown, deveria fazer com que o governo viesse a público E tratasse essa questão com mais seriedade A gente não está falando apenas aqui de transparência A respeito da saúde do presidente da República Não é meramente isso E ainda que fosse, é relevante Não foram as pessoas que hoje estão no governo Que insistiram tanto para que durante o governo Bolsonaro Fosse mostrado o tal cartão de vacina Então por que agora eles não agem com a transparência Que lá atrás eles pediram tanto Mas não é apenas isso É uma questão de transparência É uma questão de publicidade Que são importantes princípios da nossa Constituição Exigidas pelo artigo 37 Mas é também uma questão de governança Quem está governando o país No momento em que o Lula Ainda que esteja bem cognitivamente Mas, poxa, ele está passando por procedimentos É óbvio que ele está desacordado aqui e ali Quem está no comando do país Se não foi passado o bastão para o vice-presidente? Isso está no ar Ninguém vem a público Se não a dizer coisas como Ou ele está muito bem Ou ele está ótimo Ou ele vai receber alta Enfim, como se a gente devesse simplesmente Acreditar na palavra das autoridades Isso não é o suficiente Numa democracia é nosso direito Saber o estado de saúde do presidente E é o dever do governo Prestar contas detalhadas sobre como isso está Não adianta a gente ouvir apenas Boletins médicos Ou ouvir o médico falar Ou as autoridades dizerem que está tudo bem Eles precisam virar público Esclarecer o que está acontecendo E esclarecer quem está no governo Quando o Lula está desacordado Ou o que quer que seja Ao passar por esses procedimentos É muito ruim a postura do governo E mostra não apenas Como a comunicação do governo está perdida Mas como o próprio governo está um pouco Batendo cabeça em relação A quem está no comando do país nesse momento Eu me lembrava Coronel Gerson Gomes Enquanto Marcília falava Do oposto Dos períodos de internação Do ex-presidente Jair Bolsonaro Nas várias cirurgias A que ele foi submetido Durante o governo Já na presidência da República Em decorrência da tentativa de assassinato Em 2018 Que o Bolsonaro Aliás foi alvo de críticas Por isso Fez questão de a todo momento Expor nas redes sociais O que estava acontecendo Ele próprio Trazia atualizações Divulgava vídeos Vídeos da fisioterapia Caminhando no quarto Das visitas que recebia Alguns dos opositores Até falavam Que seria uma estratégia política De sensibilização Mas fato é Que havia transparência Sobre o estado de saúde No caso do presidente Lula O senhor acha Que tem faltado Transparência, Coronel? Tem faltado E você sabe que Vitor Esse paralelismo Com a situação Aqui nos Estados Unidos Chega a ser assustador A gente olha As semelhanças São tão grandes Nós tivemos a eleição Do outsider em 2016 Eleição do Bolsonaro Considerado um azarão Em 2018 Depois ele O Trump perde em 2020 O Bolsonaro perde em 2022 Há aquele movimento De invasão do Capitólio Logo ali Em 2021 Em 6 de janeiro Depois a invasão Ali no Congresso Praça dos Três Poderes Dia 8 de janeiro 2023 Esse delay de dois anos Ele vem sendo observado E agora A gente tem A situação Muito parecida Com o que a gente Experimentou aqui Com a senilidade Mesmo A fragilidade Do presidente Biden Veja que É interessante Que o próprio Processo eleitoral Aqui nos Estados Unidos Ele foi De certa maneira Contaminado Pelo partido democrata Quando Não agiu Com essa Transparência Que você está falando Ou seja Escondendo Várias das Ou pelo menos Daquilo que a gente Conseguia entender Das fragilidades Do presidente Em tomar decisões Em participar De cerimônias Caindo várias vezes Tendo dificuldade De locomoção E até às vezes De articulação De ideias Isso mais ou menos A gente já vinha falando Sobre o Lula Nessa terceira oportunidade De governo No Dilmo 3 Em que várias e várias vezes Se atribui A uma certa Senilidade Também Algumas bobagens Que ele tem falado Por aí Mas Eu queria fazer Uma observação Existe um Certo rumor Desde que começou O governo Na verdade Desde a campanha eleitoral Quando água e óleo Se juntaram Para derrubar Bolsonaro Alckmin E Lula Na mesma chapa Todos se perguntavam Qual foi o acordo Que foi feito Para juntar Alckmin Que pouco tempo atrás Dizia que se Lula Voltasse ao Palácio do Planalto Seria o retorno Da quadrilha Ao local do crime E de repente Ele se vê em grupos Gritando Lula Lula De uma artificialidade Que incomodava E você sabe Que tem muita gente Que diz que houve Um acerto Um acordo Em que Lula Governaria dois anos E Alckmin dois anos Será que isso é verdade? Há muita especulação Sobre isso Mas eu vou deixar um pedido No ar Se for verdade Que Alckmin Vai governar Mais ou menos Como o Temer Fez naquele Governo tampão Entre o impeachment De Dilma E o início do governo Bolsonaro Se Alckmin fizer esse governo De centro ali De transição Eu tenho um pedido Para ele Faça a pacificação De fato e de verdade Do país Como vocês sabem Eu voltei da Argentina No início dessa semana E estive lá Com os refugiados brasileiros Que estão pedindo Asilo político Por lá É deplorável Essa situação É vergonhosa Essa situação Então Caso O senhor Assuma o governo Presidente Alckmin Se isso acontecer Pacifique o país Faça logo Essa atitude De união De coesão nacional De perdoar Aliás Como o Trump Promete fazer No primeiro dia Do seu mandato Assinando Uma espécie De indulto Para aqueles Que do 6 de janeiro Também foram ludibriados Naquela ação Que simulou Uma insurgência E que no Brasil É chamada De golpe de Estado Ou tentativa De golpe de Estado O que é Uma palhaçada É nos tirar Como idiotas E rapidinho Antes do seu comentário Serrão Deixa eu só reforçar O pedido aqui Pelas curtidas Estamos nesse momento Olha Com 34 mil telas Nos acompanhando 5 mil e 400 curtidas Então tem muita gente Que está aqui Acompanhando o programa Está ligado E ainda não curtiu Peço que você vai Deixando likes Não esqueça não Você, Sermão Como está vendo Esse quadro Da internação De Lula E os novos procedimentos Olha Essa notícia Para mim Ela é altamente Preocupante Primeiro que ela parece Uma mentira deslavada Vamos lá Vamos começar Lula está trabalhando Espera aí Ninguém trabalha Numa UTI Internado Depois de uma cirurgia Na cabeça Então esse trabalho Está esquisito Trabalho Muito estranho Sanciona leis Como é que o cara Que saiu da anestesia Hoje cedo Já está sancionando leis Aí me veio Uma dúvida cruel Quem é a única pessoa Que está acompanhando Lula Na UTI Rosângela da Silva Opa Será que é a Rosângela da Silva Que está lá Despachando digitalmente Exercendo a presidência Da república Como esposa Do Lula Será que é isso Que está acontecendo Ah o Geraldinho O PT não deixa o Geraldinho Assinar nada não Mas a Janja A Janja de repente Pode estar assinando Digitalmente Pelo Lula Olha É muito difícil Acreditar Que ele Ele Na cama do hospital Esteja lá Dando autorização Para sancionar Alguma coisa Então Ou essa notícia É uma mega Fake news Produzida Pelo ministro Alexandre Padilha Ou então Quem está trabalhando ali Deve ser A presidente Honorária Janja Que muitas vezes Representa o governo brasileiro Sem ter nenhuma legitimidade Nem delegação Para isso Eu nunca vi Nenhum decreto Nenhum papelzinho Dizendo Olha Nenhuma publicação Do Diário Oficial Falando não A primeira dama Senhora Janja Rosângela da Silva Está indo representar O Brasil Em lugar tal Se tivesse isso Até justificaria Os gastos Que ela tem Ah, isso é legítimo Legal ou não O presidente Tem atribuição De Por uma portaria Delegar Ali A representação Isso até poderia ser Possível Embora Nossa Constituição Não permita isso não Mas vai lá Nenhum papel Dizendo Que a Janja Poderia representar O Brasil E ela torrou dinheiro Para caramba Tem a turma aí Que criou o Janjômetro Viram lá Quanto que ela já gastou Até agora Em representações Que não são Aparentemente Legítimas Do ponto de vista Do processo Administrativo Brasileiro De acordo com O famoso Artigo 37 Da Constituição Brasileira Uma coisa Está feia Tribunal de Contas Da União Nada faz Nada se manifesta Em relação a isso Não vi Nenhuma manifestação Do excelentíssimo Ministro Bruno Dantas Um daqueles Que também deseja Ser ministro Do Supremo Tribunal Federal Assim que abriu uma vaga Não vi nenhuma Manifestação dele Sobre isso A oposição No Brasil Também Não fez uma Cobrança Mais efetiva Do ponto de vista Regimental Da inquirição Administrativa Para saber Como é que a Janja Pode estar ali Com o Lula De repente Despachando Como é que a Janja Em vários eventos Representou o Brasil Sem ter uma delegação Legítima Isso é altamente Problemático Ah, mas parece É isso aí pessoal E vamos aqui Para mais uma notícia Lula realiza Procedimento Complementar E segue Em recuperação Na UTI Procedimento Para impedir Novos sangramentos Na cabeça Foi concluído E presidente Já está acordado O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Passou nesta Quarta-feira Por um procedimento Complementar As cirurgias Realizadas Na madrugada De terça-feira Para drenagem De um hematoma Cerebral A nova intervenção Uma embolização Começou por volta Das 7h20 E terminou Antes das 8h30 Segundo o médico Roberto Calil Filho Lula está acordado Falando E voltou Para o leito Na UTI O procedimento Foi realizado Em uma sala De cateterismo E envolveu Uma punção Na virilha Por onde Um cateter Foi introduzido Até o local A ser tratado A equipe médica Mencionou Que a embolização É comum Em casos Como o do presidente E tem risco Considerado baixo De acordo com Calil O procedimento Era esperado Como parte Do tratamento E foi realizado Para minimizar Futuras chances De sangramentos Nas artérias Da meninge A evolução Do presidente Foi ótima Ele está sentado Conversando E se alimentando Bem Declarou o médico A expectativa É que Lula Permaneça Na UTI Por até Dois dias Antes de ser Transferido Para o quarto No hospital Sírio-Libanês Em São Paulo A previsão Inicial De alta Não foi alterada Com o retorno Do presidente A Brasília Estimado Para a próxima Semana Lula E encontro Fora da agenda Oficial Da presidência O presidente Da república Teve uma conversa Com o dono Da Mil Planalto Não explicou Previamente Porque omitiu A informação É isso aí pessoal Agradeço a vocês Pela companhia Se não é inscrito No canal Se inscreva Deixe seu like E o seu comentário Que isso faz Uma enorme diferença Para a gente Aqui dentro Da plataforma Desde já Agradeço E o seu comentário